Conteúdo exclusivo para a internet do Amazon site na rua Tá No Ar. No programa dessa terça-feira a gente trocou uma ideia com a turma do grafite, que eles estão com uma exposição aqui na galeria do Sesc, na rua Henrique Martins. Agora eu vou trocar uma ideia com o Lobão, grafiteiro, para ele dar umas dicas para você de casa de como pode começar a grafitar. Que dicas podem ser essas, Lobão? Bom, primeiramente é tomar a iniciativa de pegar um lápis, rabiscar alguma coisa, sair, ir para a rua, ou então treinar em algum espaço que você tem em casa mesmo, com pincéis, com spray, e fazer, tentar pegar algum quadrinho, alguma coisa, reproduzir aquilo para você tentar fazer, pegar uma técnica ou um suporte com a ferramenta do grafite, que é o spray, tinta acrílica, enfim. E tomar atitude e coragem e não desistir, porque a persistência aqui leva à perfeição, você tentar, está tentando sair para a rua, fazer o seu trabalho, e com certeza um dia você vai chegar num nível que todo mundo vai elogiar, vai reconhecer o seu trabalho, e quem sabe um dia você poderá estar em uma galeria de arte também. Como que quem quer começar faz para conseguir todo o material para grafitar? Bom, aqui em Manaus, na verdade no Brasil, na região norte, só temos uma loja especializada em grafite, que é a Ponte Pente Grafite Shopping, fica ali na Constantino Nery, em frente à Igreja Universal. Lá você encontra produtos como spray, caps, revistas, e tem informações com grafiteiros que também residem lá, ficam lá praticamente e moram lá, porque lá é o nosso ponte de grafite, pessoal que curte, que faz e que quer saber alguma coisa, trocar uma ideia, é só aparecer lá que tem várias coisas para lhe oferecer. Beleza, valeu Lobão, obrigado, parabéns. Esse é o conteúdo exclusivo para a internet do AmazonSat na rua, valorizando a arte urbana, agora invadindo a galeria, a galeria do Sesc. A gente fica com mais imagens do trabalho agora da artista plástica Adna Abreu. Obrigado. 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 Obrigado.